A extinção dos dinossauros ocorreu há milhões de anos, mas no cinema eles ainda estão vivos. No novo filme da saga Jurassic World, os gigantes que dominavam a Terra estão de volta, em traços tão reais que a gente até se assusta. O que é isso, Rafa? O dinossauro na Copa do Mundo? Se você já viu algum Jurassic Park ou Jurassic World, você pode estar reconhecendo esse cenário aqui atrás de mim. Pois é, os dinossauros estão de volta e nós estamos no mundo deles. E no quinto filme da série, esse mundo corre o risco de acabar. Se no primeiro filme a história era sobre a recriação genética dos dinossauros, Agora, a trama discute se eles devem ou não continuar vivos. Vivido pelo ator Jeff Goldblum, o cientista Ian Malcolm, do primeiro Jurassic Park, está de volta para dar opinião dele sobre a polêmica. E o próprio Jeff tem uma opinião forte. Desde o começo, meu personagem vem dizendo Não é uma boa ideia você mexer com dinossauros. Tenho minhas opiniões sobre as glórias da ciência, Mas também tenho minhas opiniões contra quem faz mau uso da ciência, Pelo lucro ou pelo militarismo. Quem também está de volta é a atriz Bryce Dallas Howard, Que fez o papel da administradora do parque no primeiro Jurassic World. Parte do filme foi feita no Havaí, onde nós estamos agora. E a história começa com a erupção de um vulcão. Uma coincidência terrível, já que faz pouco mais de um mês Que o vulcão Kilauea vem destruindo propriedades na Big Island, A maior ilha do arquipélago havaiano. O Havaí é um exemplo do tipo de planeta que existia Quando os dinossauros estavam por aí, Antes que a gente começasse a interferir nele. É meio que uma colisão dos dois mundos, O mundo moderno e o mundo antigo. Daniela Pinheda, que interpreta a veterinária Zaya, Diz que esse é um tema importante. Se eu sou grata por fazer um filme que, De um jeito ou de outro, fala de extinção? Totalmente. E espero que venham mais filmes falando disso. Mas o filme, claro, é também muita diversão. Com ação e muito susto. Tem dias que você se cansa mentalmente por ter que decorar falas gigantes, Ou se cansa fisicamente por ter que correr mais que os animais que nem estão ali. Cada coisa é um desafio diferente. Mas desse filme, acho que o maior desafio foi na parte física. Você, como ator, tem que ser capaz de fazer muitas, muitas vezes uma cena. Porque, no fim das contas, tudo tem que ser muito preciso. E isso é parte da diversão. No meio da entrevista, Jeff Goldblum me conta que se divertiu muito Quando esteve no Brasil 25 anos atrás. Eu estava dizendo, Thiago, que eu adoro o Brasil. Tiago, adoro o Brasil. Estive lá há muito tempo atrás fazendo a divulgação dos Last Park. Fui horrível. Pergunto então do que ele se lembra daquela viagem. Foi uma experiência muito intoxicante. Em todos os sentidos. Amei. Eu já era fã da cultura brasileira e da música brasileira. Eu toco piano, um pouquinho de jazz. Na verdade, tenho uma banda. Ele diz que quer visitar o Brasil de novo? Isso se os dinossauros permitirem. Não, não, não. Não, não.